A CIDADE NO BRASIL O Salão Adelante Obrigado. 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 Bom, eu acho que é o nosso aniversário, o 107 aniversário, e, como africantes, nós todos sabemos como religiosos, como africantes, nós sempre fomos. Então, nós sentimos que, como parte da nossa celebration, o 107 aniversário, nós precisamos vir aqui. Nós precisamos vir aqui, vir aqui e pedir homenagem ao chief imã, e ir com ele, e receber algumas bênçãos e orações de ele. Obrigado a Deus, o que ele aprendeu por essa equipe, por todos esses anos, e também nos vamos nos convidados para a glória do Senhor. Como nós procuramos por Deus, a proteção divina e a intervenção, como nós vamos continuar nos próximos anos. Meu nome é Kwame Oparayado, o P.R. do Acrela Hassofog. Obrigado. Obrigado.